Bom, gente, aqui um novo vídeo. Vocês estão percebendo que eu estou com um acessório diferente. Bom, esse chapéu, gente, eu comprei no Extra e eu me apaixonei assim que eu vi, né, pela cor, pelo modelinho dele. Ele, assim, é discreto, né, gente. Então, tá até ainda com a etiqueta aqui. Gente, eu paguei de oferta no Extra por R$29,90. Eu estava em promoção. Eu achei muito lindo. Assim, aqui, gente, as pessoas sempre acham que quem anda de chapéu, boné, é turista. Ou então é quando vai pra praia. Eu acho assim, claro, pra praia tem que usar mesmo, você tem que se proteger. Mas boné é uma coisa que eu acho que pra fazer uma caminhada... Não precisa ser só pra praia, né, gente. Eu gosto de ter boné, assim, fazer uma caminhada, um dia que tem bastante sol. Então eu comprei algumas coisinhas. Um é pra praia, né, esse chapéu também, assim, eu gostei pra fazer look. E também é pra ir pra praia, né, não é uma coisa perdida. Como minha mãe fala, não é banana, não estraga. Então, e eu não podia deixar de levar, né. Eu me apaixonei por ele ainda de promoção, então, gente. E os outros eu comprei em algumas lojas andando por Curitiba. Então eu não gravei o nome da loja, gente. Esse aqui é estilo praia mesmo. Eu gostei dele porque essa parte aqui é bem grande, né, gente. Protege bem. E ele tem... Essa parte aqui tem dois bolsinhos pra você guardar dinheiro, tudo. Porque na praia você não vai ficar... Ai, levando bolsa pra lá e pra cá, né. Então é uma coisa que você fica mesmo mais à vontade. Então... É que eu tô com o cabelo amarrado aqui, ficou... Mas... Fica assim. E esses aqui... Aqui é um outro boné também normal, né, gente. Aqui... Papel ainda aqui. Um boné mesmo pra fazer caminhada, tudo. E esse aqui que eu já comprei pra Copa. Não podia faltar, né. Eu e o meu bem vamos curtir a Copa. Já tem os copos, né, que eu ganhei na comprinha de produtos de bebê. Comprei também um boné aqui do Brasil. Do meu país, que eu amo. E a gente vai curtir a Copa. Muito feliz. Todo mundo alegre, né. Então é isso, gente. Eu vim mostrar rapidinho esses acessórios. E eu quero mandar um beijo pra vocês que estão participando. Continuem mandando e-mail. Eu tô adorando ler os e-mails de vocês. Tô respondendo, como eu digo sempre, na medida do possível. Continuem participando. Você que ainda não mandou sua sugestão, sua opinião. Sua participação é 200%você, arroba, hotmail.com. Participe. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.